Eu falei que eu ia aproveitar. É a última. Não se perca de mim. Não se esqueça de mim. Não se desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Na звонão, não se dorme lá. Se entrar eu nemunhe ar. Vamos se rolar na pera fachos. Acho que acho que o dedo é o seu Maß. Meia, deixa, 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 deixa. E seja o que Deus quiser. A gente se dá, se dá, se dá, se dá para gambas das igrejas. A gente se dá, se faz, se dá, se dá, se dá, que chuva só se dá, que sedere tantas. A gente se dá, se dá, se dá, se dá, se eu não, se dá, que na objetos. A gente se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, que chuva só se Boden, sabe-a-se. Não se perca de mim, não se esqueça de mim A chuva tá caindo, quando a chuva acontece Eu quero te prender a cabeça Não saia do meu lar, se porém eu fico morrendo Vamos enrolar a tense, acho que a chuva ajuda a gente a seorder Venha, deixa, deixa, e beija! Beba, loja, 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 conta da vontade GraMo, loja, loja lá, conta da vontade GraMo, loja, loja, conta da vontade E vai embora embora E vai embora de chuva E vai embora embora E vai embora de chuva E vai embora de chuva